Salve, salve, rapaziada! Aguentar aqui pra mais um vídeo de Legends of Runeterra trazendo mais um deck hardcore que usa 6 campeões caro pra caramba, mas esse pelo menos usa 3 campeões da última coleção, da coleção beta, que é o Heimerdinger, então acho que muitos de vocês devem ter, e 3 campeões novos, que é da Vibeleza? Bom, antes que rode a vinheta, quero pedir aquele like pra fortalecer, muito obrigado pra quem tá colaborando aí com o canal, sério, vocês merecem 20 vídeos por dia, então por isso que eu tô trampando hard, justamente pra conseguir compensar vocês, beleza? Hoje tem enquete, conversem comigo, aperta aí no izinho aí, qual elo que você é, responde essa pergunta, é a enquete do dia, hoje tá, eu sei que vocês vão subir muito mais de elo, o prata de hoje vai ser o diamante de amanhã, mas eu queria saber hoje, agora que você tá vendo esse vídeo, qual que é o seu elo, o meu é diamante, né, a gente tá rumo ao mestre, e bom, enfim, bora lá pra vinheta e vocês já olham o deck, o estilo do deck que é, a gente já comenta sobre ele. Bora lá! Muito bem, olha só, vamos ver a curvinha desse deck aqui, olha, é um deck mid-range, que é um deck meio termo entre controle e agressivo, ele não é tão agressivo, ele não é tão controle, mas ele tem os dois, é isso que quer dizer Dex mid-range, beleza? Ele é um deck que gira em torno da mecânica do Heimer, que pra quem não sabe, toda vez que você usa um feitiço, você cria uma máquina do mesmo custo do feitiço, beleza? Vale a pena destacar que acho que a melhor máquina, né, é a máquina de custo 3, que é ilusivo, ele é 3 barra 1 ilusivo, todas são barra 1, né, tirando a última aqui, o T-Rex, mas ela é a principal carta, e daí lógico que a gente quer abusar disso usando bastante magia de custo 3, como a Faísca, o Anime-se e a Discípulas Gêmeas. E também a gente usa a Vay, que comba muito bem com o Heimer, ela é mais brutalidade, mais força bruta e não combo como o Heimer-Dinger, mas ela ganha mais 1 mais 0 toda vez que joga outra carta, e as máquinas do Heimer contam como carta, então, meio que, tipo assim, você usa a Faísca, já criou uma carta, e uma máquina, certo? Tipo assim, você buffou mais 1 mais 0 a Vay, e fez uma máquina 3, e criou um outro feitiço, o efeito da carta aqui. Daí você joga, sei lá, o Multicípulas Gêmeas, pra proteger o Heimer de alguma coisa, e daí você já jogou uma outra carta, gerou mais uma outra máquina, e... enfim, só nessa brincadeira, toda vez que você joga a máquina, você buffa a Vay. Ficou confuso, mas assim, os dois comba, tá ligado? Tipo, as máquinas que o Heimer cria, comba pra Vay, e a Vay fica muito forte, muito rápido. É basicamente isso. E bom, o deck, gente, ele funciona da seguinte maneira, turno 1 e 2 você vai passar sempre, você não vai jogar nem, nem essa garra do dragão aqui, porque ela entra sozinho. Tipo assim, tá, sempre não, às vezes você vai dar um raio termogênico, um disparo místico pra segurar aquele agro de cara, mas assim, numa situação normal, você vai passar turno 1 e 2, pra você juntar 3 de maninha de magia, né? E daí a partir do turno 3 você joga, a partir do turno 3, a gente tem aqui a monja, porque como você não jogou nada turno 1 e 2, sua mesa tá vazia, e aliás, sua mesa sempre vai tá vazia no turno 3, você nunca vai jogar essa garra do dragão. Você vai só no máximo, dá disparo místico e raio termogênico. Então você joga uma monja de primeira ali e tal, tranquilidade, joga uma assassina das sombras também, caso não tenha monja, e beleza, já vai batendo ali um pouquinho de ilusivo, já vai tirando um pouquinho de vida do Nexus, colocando uns bloqueadores ali também, protege se for necessário, se assim você achar que é bom. Então, e no turno 4, mesma coisa, e no turno 5, aquelas 3 maninhas de magia que você guardou, vai ser usada pra salvar o Heimer, o Heimer mais importante que a Vai, tá? A Vai tá meio que de, é, uma alternativa pro Heimer. Quem é a estrela do deck é o Heimer. Então, você joga o Heimer, e daí sim, você realmente tem a 3 mana pra proteger ele, muito provavelmente com discípulos gêmeas. Se tiver 4 manas é melhor, porque daí 4 manas você nega, inclusive, tipo, um vingança, coisa do tipo, daí você consegue proteger melhor ele, beleza? Se você tiver com medo de vingança, é melhor você baixar ele no turno 6, que daí você tem 4 manas pra proteger ele. Desde que você tenha negação, lógico. E, beleza? Então é isso. Joga o Heimer e protege ele a partir daí. A gente vai jogar uma ranqueadinha aqui, tranquilidade, pra eu mostrar pra você. Esse deck, ele é um pouquinho complicado de jogar, tá? Tipo, ele é um deck mais, mais cabeça e tal, mas, vamos lá. Segue o vídeo aí, que vai dar tudo certo, e vocês vão manjar também de jogar, é, com esse deck aqui. Foi esse deck, inclusive, que me colocou no diamante, do platina 1 pro diamante, tá? É, antes, eu respondi, muita gente pergunta, né, que deck eu usei no diamante. Eu usei todos do canal, e, mas, principalmente, o da Queen, até o platina 1. E daí, depois, o platina 1 pro diamante, o Queen parou ali de funcionar um pouquinho, daí eu troquei e fui pra esse do Heimer e consegui o diamante. É, tá demorando a fila aqui, mas, vai dar tudo certo. Enquanto isso, quero pedir aí, pra você deixar aquele likezinho maroto, se já não deixou, deixa agora, comentar aí, um, um elogio. E vamos lá, a gente vai enfrentar uma Elise Putoverzal. Ó, Mulligan, gente, Mulligan, é, você quer uma cópia do campeão, faz que é bom pra você jogar ele, discípula gêmea é bom pra você proteger ele, e raio termogênico é bom, porque isso aqui tem cheiro de ser um, um agro, então é uma boa mão. Então, ó, na sua mão você quer campeões, você quer mágicas de custo 3, e você quer controles cedos, que é raio termogênico e misc shot. Também é bom, na mão, ficar com as unidades de custo 3 ilusiva, tá? Anime-se não é bom você manter na mão, tá? Anime-se não é uma boa ideia. Ah, tá, não é como se eu pudesse matar isso mesmo, então... Deve ser um deck bem agressivo, né, que eu usei Elise também. É, eu vou passar, se ele fizer só isso aqui pra mim, tá bom. Lembre-se que no turno 5 você tem que ter 3 maninhas de magia, ok? No turno 5 tem que ter 3 maninhas de magia. Eu posso dar termogênico e pinho aqui? Posso, desde que eu não faça nada no turno 4. Ou desde que eu esteja ok de não jogar um Heimer, tá? Mas assim, eu não acho que jamais será uma boa ideia se jogar o Heimer Jinger sem mana pra proteger ele. Ele deve tá pensando se eu quero que ele jogue alguma coisa, e daí ele tá pensando em passar também. Ele tá nessa dúvida, muito provavelmente, né? Se ele jogar qualquer coisa, eu dou termogênico e pinho. Se ele passar, passou. Seria, acho que um pouco mais inteligente, talvez, ele passar. Não sei, eu não sei o deck dele, né? Acabou o tempo ali, não sei se ele caiu ou não. Mas assim, no final das contas, isso foi ruim pra mim. Porque agora se eu der termogênico e pinho, eu não tenho nada no turno 5. Porque aí, pelo jeito, ele caiu ou ele tá vindo ver se eu tô online pra ele sniper. Bom, se ferrou. Acabou o tempo ali, agora turno 5, meu amigo, é Heimer. Perfeito. Nossa, eu tenho bastante coisa pra proteger ele. Então, tipo assim, ó, na sua mão inicial, qualquer cópia mais de discípulo é meio ruim. É, ele já ficou triste, né? Porque ficou FK e mamou. O que que é isso aqui? Quando outro aliado morrer, drene um do inimigo. Certo. A gente vai proteger agora. Não cai na tentação de ser ganancioso demais com esse deck. Porque se o cara mata meu Heimer, acabou o jogo. Então, tipo assim, não cai na tentação de dar disciplina gêmeas aqui na máquina, pra criar outra máquina e entrar mais dano nele. Porque daí eu não ia ter mais mana. Ele sobrou 3 manas pra ele. Ele poderia dar Get Excited. Anime-se. No Heimer Jinger, né? Então, não... Sem ganância. Aqui a gente vai dar a Nims aqui. Pelo jeito o deck dele é de Prankster, né? Tipo, é girada nessa... Nessa carta. E ela é muito forte. Então, vamos usar ela. É... Eu tenho 3 disciplinas gêmeas. Talvez eu... Eu jogue uma disciplina gêmeas fora. Ou talvez eu jogue uma meditação. Hum... Acho que eu vou, é... É, eu vou jogar uma meditação. Porque mágica de custo 3 é muito bom, velho. Mágica de custo 3 é muito bom. Dá a máquina de... Elusiva pra mim. Não acho que seja uma boa ideia. Me desfazer de mágica de custo 3, não. Desse lado do sumidor o melhor não há. Minha criação mais impactante até hoje. Hehehehe. Ah... A gente pode sacrificar as máquinas. Não tem muito problema não, tá? Eu acho que eu posso até colocar o Heimer aqui. Ver se eu beito... Alguma... Se eu beito... Alguma tentativa dele matar meu Heimer... Que daí eu consigo proteger, né? Ah... Eu tô passando, cara. Mesmo com 6 manas abertas, eu tô passando. Será que eu tô passando mesmo? Eu acho que eu... É... Eu acho que eu tenho uma ideia... Eu fiz um pouquinho errado. Eu deveria ter dado mais 3 de ataque pro Heimer... Pra... Pra ele bloquear aqui. Eu acho que seria bem melhor. Mas tudo bem. Girendo, girendo, girendo. É... Bom... A gente tem que matar isso. Ou voltar pra mão... Ou sei lá. Agora eu vou ser um pouco ganancioso. Porque eu tenho que matar isso. Tipo, eu não tenho opção. Minha criação mais em progresso! Eu tenho 9... Mais 6 aqui... 15... Tenho 18 de dano. Hum... Invoque duas cópias idênticas a um aliado. Eu posso... Galetar um nele aqui, né? Eu acho que é uma boa. É... Ao invés de matar ele... Ao invés de matar... Ó... Fantasma travessa... Eu vou tentar matar ele. Ah... Ele vem 3 barra 1. Que pena. Bom... Isso aqui veio sobrepujar. Então acho que tá bom. 6... 9... 12... 15... Com sobrepujar. Deve ser suficiente. Acho que é suficiente pra gente ganhar, né? Não é não? Não fui eu! Acho que é. Bom, beleza. A gente cometeu alguns leves errinhos de execução. Isso aqui já era pra tá morto, na verdade. A cópia eu achei por algum motivo copiar vocês barra 1. Então, alguns leves errinhos de execução. Mas no final, deu tudo certo. O importante é a vitória. Bom, beleza. É isso. Tranquilo, 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 tranquilo. Calculado. Exatamente, Heimer. Vamos jogar mais uma. Pode ser mais uma? Vamos fazer um vídeo um pouco mais longo, vai. Vamos jogar mais uma. Esse deck aqui, ele realmente é um pouco complexo. Então... Mas vocês viram a força do bicho, né? Vocês viram a força dele. Então, vamos tentar jogar mais uma partida. Não gostei muito do meu desempenho, né? Eu sou exigente. Não basta vitória. Eu tenho que sentir que eu... Entendeu? Que a vitória estava sob o meu total... Minha total competência. Ali parece... Deu aparecer ali que... O deck que me carregou. E não fui eu que carreguei o deck. Não pode... Eu não posso me despedir assim, mano. Então, beleza. Agora a gente vai enfrentar um de massa. Ok. Bom. Vamos lá. De novo. Múlica. Tira isso, horrível. Tira isso, horrível. Tira isso, horrível. É... Mágica de 3. Mágica de 3 é bom. Porque a gente quer que isso aqui seja um Heimer, tá ligado? Algo do tipo. Ou até uma... Uma... Monja solitária. E a discípula é boa pra proteger ele. Então... Vamos trocar tudo. Aí, beleza. Monja solitária. Nice. Get excited. Não é... Não é bom. Como eu já falei. Vai é bom. Agora uma segunda não. Uma segunda vai não é tão bom não. Bom, beleza. Pra mim... Aqui seria pior se ele fosse ganancioso e jogasse mais. Mas pelo jeito ele não tinha nada, né? Bom, monja. Vambora. Agora vai ser um jogo que a gente não tem o Heimer na mão. O que vai ser uma... Vai ser interessante. Não ter Heimer na mão. Ah. Vou passar. Passar pra ver se eu consigo jogar duas magias pra essa garra... Vamos dar uma lição neles. Volta da minha mão. Ahn. Acho que a gente pode voltar isso pra mão dele. Será? Eu acho que sim, né? Tira bastante pressão nossa. Tipo, é um quatro manas por quatro manas. Tá ok. A gente toma isso. Não é hora de eu... Dessa garra sair, então. Tô economizando aqui. Eu acho que aqui pode ser a Vai. É uma bloqueadora a mais e... É. Acho que pode ser uma boa ideia, sim. Seria o Heimer, né? Mas se a gente não tem Heimer, pode ser a Vai. Alternativa seria uma assassina pra bater ilusivo. Mas a Vai... Como o deck dele é bem agressivo com bastante unidade... Eu tô com medo de um Bannerman daqui a pouco. Então é bom eu... O Bannerman é aquele... Quatro mana 3 barra 3 que dá mais um mais um pras unidades, né? Então eu tô com um pouco de receio... Dele encher muita mana dele, né? A mesa dele, desculpa. Então... Eu acho que isso aqui acaba sendo melhor. Vou dar uma controlada nas peças dele. É, é. Eu tô acordado. E é isso. Ah... Acho que eu vou ter que apanhar esse quatro aqui. Um de assassina. Seria interessante agora eu jogar... Tá, eu preciso matar isso, correto? Então a gente vai matar isso ao mesmo tempo. Eu posso transformar isso em um... Porque, tipo assim, ele tem mana sobrando... Ó, vamos supor. Eu dou raio termogênico e ele tem mana sobrando pra dar mais um de defesa nos bichos, certo? Isso seria muito ruim pra mim. Então, eu acho que eu posso transformar... Esse seguidor... Escolha o seguidor no qual ele se transformará num passarinho. Acho que pode ser, né? E daí eu jogo em volta dessa proteção de armadura que ele possa ter. E vai entrar essas minhas garras do dragão, porque eu joguei duas unidades. E agora a gente tem uma mesa bem estabelecida e o oponente se rendeu. Nice! Essa vitória sim, eu acho que foi merecida. Foi merecida. Bom, então vocês viram o quão é forte esse deck. Mesmo sem Heimer a gente conseguiu improvisar. Então, tipo assim, você entra numa situação favorável e segura a partir dali, entendeu? Só gasta recurso pra você realmente ganhar o... É... Ganhar o jogo. E... Bom, beleza. Gostei, gostei. Dois joguinhos. Um vídeo um pouco mais completo pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. 20 minutos de vídeo já ficou legal. Dois vídeos. Dois jogos. E até o próximo vídeo, rapaziada. Esse foi Heimer e vai. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. É nóis. Até a próxima. Eu fui. Tchau, gente.